Só lembrar que nesse ritual, as pessoas que forem participar vão receber ali na hora uma mensagem da Bandinha. A Bandinha vai fazer uma pequena leitura, né? Que é a mensagem que a espiritualidade tem para passar para aquela pessoa ali na hora do ritual. É uma diferença desse novo ritual, né? Porque antigamente as pessoas ficavam esperando a mensagem. Hoje elas já vão ter a mensagem ali na hora, né? Foi muito interessante. Não sei se veio resultado aí para você depois desse ritual, mas para a gente veio muito resultado, assim. Retorno de filhotes. Uma delas, né? Se diz que frisou na hora ali para o campo afetivo, né? Para olhar mais o campo afetivo, né? Então a gente teve retorno muito importante e positivo. Então ter ali aquele calor de uma resposta ao vivo ali é muito bom. Pegar uma mensagem fresca. Teve uma outra também da autovalorização. Realmente era uma pessoa que só vivia para a família, para a família, para a família. E ali a mensagem, né? O caboclo disse, cuidar a partir de hoje, a partir de você, né? Então a gente teve muitos retornos positivos nesse último ritual. E assim vai ser esse próximo, que é um pedido até do caboclo sete flecha, né? Ele pede para que dê o calento na hora. Então a gente vai, assim, no meio, no fim, no meio do ritual ali, como ele orientar, vai estar sendo feitas as mensagens, as consultas, né? Cada um vai receber uma consulta, mas na hora ali, fresquinha, né? No ritual. E sabe o que? Eu tinha muitos retornos, assim, as pessoas falam assim, a mensagem foi curta, mas era o que eu precisava ouvir naquela hora. Tem gente que me mandou aqui emocionada, porque estava num momento, assim, de muita tristeza. E aquela mensagem que foi curta deu um novo sentido. Era o que a pessoa precisava ouvir. Muito, mas muito produtivo mesmo. Então, agora, nesse próximo, vai ver, vai receber, vai depender muito do recado que eu vou receber. Ou no começo, ou no meio, ou no fim. Mas que as mensagens vão estar vindo, né? Agora só precisa saber a hora que ele fala. É agora, aí tem que sentar e, né? E começar a fazer. Mas vai ter elas de novo. Então, gente, quem for participar do ritual, não esquece de mandar foto, mandar os pedidos, porque a bandinha vai fazer a firmeza de Alpará e dentro da firmeza vai colocar ali os pedidos. Então, não esqueça, até porque a foto é por onde vai vir a mensagem lá na hora. É a prioridade, as fotos. Tudo bem que agora tem uma média lá que imprime na hora, né? Mas se puder mandar antes, né? Já coloca no painel, já fica tudo pronto, né? O Bará, dinheiro, O Bará, prosperidade. Onde o Bará, nesse dia, vai estar ali complementando, alinhando os nossos caminhos financeiros. O Bará, orixá da riqueza, da prosperidade. Onde, nesse ritual, todos vocês que quiserem ter a fartura ligada ao lado da espiritualidade, ao lado do amor, ao lado da família, ao lado da tua prosperidade financeira, eu convido, filhotes, todos vocês para participar desse ritual. Que é mais um ritual, graças a Deus, de muito sucesso, de muito axé. Onde, nesse ritual, a presença de Oxóssi e de O Bará vai estar sendo fundamental. Que nós estamos no meado do ano. Ai, mas o começo do ano não fiz nada, nada aconteceu. Opa, nós temos o segundo semestre. Que é o semestre que é onde vibra Oxóssi, vibra o Bará. O segundo semestre, ele já é literalmente ligado, não só às forças ancestrais, como também aos grandes caminhos. E esses caminhos todos, que vai nos trazer e nos dar aí todo um alinhamento de vitória. Não só é o mês de iniciar os caminhos, de progredir os teus passos, como também o mês de afirmar e, literalmente, de agregar aí toda a tua vida para melhor. Que o Bará dê a esses filhos toda a prosperidade, meu pai. O Bará, o foco dele maior é na linha da prosperidade. Onde o Bará, ele abre caminhos, ajuda a concretizar compra de carro, compra de imóvel, prosperidade na empresa, investimento. É tudo relacionado à matéria. Fora Exu, que é a prioridade, que é o caminho, o Bará, ele entra como segundo regente dessa força. Em primeiro lugar está Exu, que nos dá o caminho. E segundo está o Bará. Ele é literalmente focado à prosperidade. Por quê? O Bará, ele foi um orixá que ele sofreu muito. Então, ele foi muito pedrejado por muita pobreza. E depois que ele recebeu, diante das divindades, o axé da riqueza, o foco dele é de reerguer e de transmutar, infelizmente, a vida daqueles que estão caídos. Por quê? As pessoas que estão passando por necessidades financeiras, crises emocionais, perdas financeiras, enfim, tudo baseado e relacionado ao lado financeiro, o Bará, ele é o advogado dessas causas impossíveis. Então, ao lado de Xangô, eles fazem, os dois, essa grande parceria, dando e trazendo as necessidades dos filhos, a grandeza, a força e uma prioridade a cada dia maior. E lembrando também que, lógico, mamis, vai ter fogueira? Tem que ter fogueira. Uma boa feiticeira tem que ter o fogo ao lado dela, né? Então, vai ter a fogueira. E essa fogueira vai ter, literalmente, a queima dos karmas. Todos os rituais que eu faço, eu trabalho com a linha da fogueira, com a linha do fogo, né? Com o poder do fogo, com o poder da magia do fogo. E nesse ritual de Obará, não pode faltar a nossa fogueira, né? Com as nossas lindas feiticeiras. E lembrando que são feitiços do bem, que só vai agregar e ajudar a nossa vida, os nossos caminhos a prosperar a cada dia mais. Abra todos os caminhos. E nesse momento, esses filhos, estejam todos adoçados. Pedindo a esses campos afetivos. Lembrando vocês que todo ritual sempre vai ter a fogueira para a queima dos karmas e o adoçamento. E foi algo que eu já prometi para os meus filhotes, para os meus seguidores de ritual, que todo ritual vai ter o adoçamento. Ali eu faço o adoçamento, porém também, nesse ritual, eu vou estar ensinando vocês a fazer um adoçamento por conta própria. Então, nesse ritual de Obará, eu vou estar fazendo o adoçamento, porém a única diferença também desse ritual e desse adoçamento, que eu vou estar ensinando vocês também a fazer um adoçamento na linha de Obará. Obará a prosperidade Obará a saúde Também nesse ritual, assim como o que passou, as mensagens não vão ser mais gravadas, a não ser para aqueles filhotes que não autorizam a foto no painel. Aqueles filhotes que não autorizam a foto no painel, somente eles vão estar recebendo uma mensagem por áudio. Os demais que autorizaram a foto no painel, vai estar sendo feita uma leitura ali na hora, perante a evidência, uma leitura rápida da vida de cada um, um por um, mandado ao vivo para vocês. Lembrando que aqueles que não autorizaram serão os únicos que serão mandados por áudio. Os demais serão falados ali ao vivo durante o ritual. Abençoe todos nós! Abençoe todos esses filhos que aqui estão nesta corrente de hoje.